Fala, torcedor cientista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nádia Lalu, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal para a gente falar de Santos Futebol Clube e temos a nossa primeira contratação, primeiro reforço. Vamos ver se isso vai virar uma contratação ou reforço, eu sempre falo que tem uma grande diferença, mas o lateral esquerdo Moraes, de 23 anos, que jogou o Campeonato Paulista pelo Mirasol, é a nova contratação do Santos, ele que pertence ao Atlético Goianiense e vem emprestado por 12 meses, uma temporada para o Santos. Antes da gente falar sobre alguns detalhes e também as características do jogador, principalmente visando como o técnico Fernando Diniz pode utilizá-lo no elenco, se ele vai ser a sombra do Felipe Jonathan ou não, vamos deixar um vídeo aí que a Natália Freitas divulgou no Twitter dela com o presidente do Atlético Goianiense, explicando um pouco dessa negociação e a vontade do Atlético Goianiense para que ele viesse para o Santos. Então confere aí o vídeo divulgado pela Natália Freitas. Contato comigo, a gente tem uma relação muito boa com o Santos, o Santos tem uma característica de jogo que facilita muito para o Moraes, entre nós e o Santos tem possibilidade de acontecer. O problema é que o Moraes tem emprestado até 30 de junho e o Mirasol está querendo dificultar. Acho que não deveria porque é um mês prejudicar o jogador, acho que isso não é legal. E o Mirasol sempre teve uma relação boa com a gente, acho que eles têm que ter essa noção, porque é importante para o Atlético também, o Moraes, jogar pelo Santos para valorizar e a gente buscar uma negociação também. E o que o Atlético ganha com essa negociação do Santos? O Santos vai pagar alguma coisa pelo empréstimo? Vem um jogador do Santos? Nós iniciamos as tratativas. Primeiro temos que liberar o jogador no Mirasol. É evidente que o Atlético vai ter algum retorno e a gente está cuidando disso porque a relação com o Santos é muito boa. Eu falei com o presidente do Santos, falei com o executivo do Santos, então as coisas estão caminhando e acredito que pode dar certo. Como vocês puderam observar, essa vitrine de jogar no Santos, de fato, acaba chamando a atenção dos dirigentes dos outros clubes. Então é interessante, tanto para o Atlético Goianiense como para o jogador e para o próprio Santos, que está buscando alternativas no mercado para conseguir se reforçar. O Santos que tem uma boa passagem ali com o Atlético Goianiense, o Santos liberou o Arthur Gomes também para o Atlético Goianiense sem nenhum custo. Então as diretorias têm um bom relacionamento, o que facilitou nessa negociação. A gente também não pode deixar de falar da questão da criatividade do Santos para conseguir não só esse reforço, mas também as renovações. A gente precisa sim de um executivo de futebol, mas até o momento o Santos está conseguindo se virar com o que tem. Como vocês puderam observar no vídeo, o entrave era o time do Mirassol porque tinha contrato até o final de junho, porém conseguiu convencer que liberasse ele para jogar no Santos. Vale ressaltar que o Campeonato Brasileiro volta, começa no dia 29, agora o Santos vai pegar o Bahia, depois o Santos também já tem o Cianorte pela Copa do Brasil, então ele já começa a ser integrado ao elenco do Santos para quem sabe já começar a ficar à disposição para essas duas competições. Nessa quarta-feira o Santos vai pegar o Barcelona de Goiaquil fora de casa, mas obviamente que ele não pode jogar, não está inscrito, mas ele já pode se preparar para ficar à disposição para o Brasileiro e também a Copa do Brasil. O Santos que terá uma maratona contando com a Libertadores de três jogos fora de casa, o Santos não deve voltar para a Baixada Santista, mas é importante que o Moraes, que é aguardado hoje para já assinar com o Santos, já esteja integrado ao elenco, conhecendo os jogadores, a comissão técnica. E bom, agora que fomos aos detalhes, agora vamos para os detalhes de como ele pode ser utilizado pelo Santos Futebol Clube. A Gazeta trouxe uma matéria com o João Paulo Sanches, auxiliar da comissão técnica do Atlético Goianiense, falando um pouco das características do Moraes e para a gente também imaginar como ele pode ser utilizado aqui no elenco do Santos. João Paulo disse o seguinte, Muita qualidade técnica, com boa força física, muita personalidade, agressivo ofensivamente, com boa batida na bola e bom cruzamento. Um arremesso lateral bom, interessante. Bola na mão dele pode ser uma arma importante para a equipe. Quando vem por dentro construindo, finaliza bem de média distância. Quando a bola está do lado direito, é até irresponsável no bom sentido. Chega dentro da área para finalizar e pode fazer a segunda linha também, dependendo da proposta de jogo que a equipe adotar. E ainda tem boa impulsão. Seriam esses os pontos positivos do Moraes, disse o João Paulo Sanches, que é auxiliar da comissão técnica do Atlético Goianiense. Com essas aspas aqui, a gente pode tirar algumas questões interessantes e já levar principalmente para o trabalho do Fernando Diniz. É um treinador que gosta de jogadas ensaiadas, então isso pode favorecer principalmente na questão do arremesso lateral. Tem um vídeo muito famoso, quando ele estava no São Paulo, que sai, que ele treina o arremesso lateral, começar a jogada através do arremesso lateral e isso acaba virando um gol em um jogo. O teu pé, teu pé direito, corte e você vai fazer o cortá-los para ele ali. Vem, vem para ele. Tá? Isso é uma coisa para você fazer. Então, isso, de uma certa forma, pode ser utilizado e trabalhado com o Moraes junto ao Fernando Diniz. A outra questão é a questão de ser um lateral muito ofensivo. Se a gente for levar em consideração o Lucas Braga, essa tabelinha dos dois jogadores, pode ser algo muito positivo ofensivamente. Porém, volta um pouco nesse problema que nós temos atualmente no elenco do Santos. Temos dois laterais que, na hora de realizar uma recomposição defensiva, deixa um pouco a desejar, deixa aquela famosa avenida. Então, precisa tomar cuidado em relação à atuação defensiva do jogador, para que, novamente, a gente não fique sobrecarregando os nossos zagueiros, os nossos volantes, por conta dessa falha defensiva dos laterais. Então, isso precisa ser corrigido. Mas, como o João Paulo Sanches citou, ele é um jogador muito bem ofensivamente. E, principalmente, tem a questão da finalização. Gosta de aparecer para ajudar nessa questão da finalização, que hoje, no elenco do Santos também, é uma coisa que deixa bastante a desejar. Que a gente fica contando com que o Santos consiga finalizar mais durante as suas partidas. De fato, é um jogador que pode ser interessante ofensivamente. Fica aí a curiosidade de como isso vai ser trabalhado de forma defensiva. Agora, a vinda desse jogador pode impactar também na questão da renovação ou não do Copete. É um assunto que a gente já vem abordando aqui em outros vídeos, mas eu acho que é importante a gente reforçar aqui. Porque, hoje, o Copete vem jogando como lateral esquerdo, improvisado. Quando a gente não pode contar com o Felipe e Jonathan, ou quando o Felipe e Jonathan está cansado e é substituído, sempre o treinador coloca o Copete. Foi assim com o Olan, foi assim com o Cuca, foi assim também com o Fernando Diniz. E o contrato do Copete com o Santos se encerra 18 de junho. E, como eu falei, trouxemos aqui em outros vídeos, que ainda não houve um avanço, de fato, para essas renovações. É aquilo. Está em negociação, mas se o Santos não vem atrás, eu também não vou atrás. Se o Copete não vem atrás, eu não vou atrás. Então, isso, de uma certa forma, também pode impactar na permanência do Copete no Santos, já que ele vem sendo utilizado apenas como lateral esquerdo. Agora, com uma reposição ao Felipe e Jonathan, fica ainda mais difícil o Copete, essa permanência no Santos. Ainda mais que a proposta que o Santos fez ao Copete é um contrato também de produtividade. Como que você vai produzir algo se você não entra em campo? Então, fica aí essa questão também em relação ao Jonathan Copete. E também ao próprio Felipe e Jonathan. Ele é um jogador que vem recebendo sondagens. Então, também não sei se, de uma certa forma, a chegada de um lateral esquerdo é para que ele seja reserva. Ou até mesmo brigar por uma titularidade, mas contando com o Felipe e Jonathan. Ou também se pode ser uma brecha para que o Felipe e Jonathan saia do Santos. O Felipe e Jonathan é nosso. É jogador do Santos, de fato. O Moraes, ele vem como empréstimo e pode depois ficar ou não, mas isso daí só o tempo vai nos dizer. Então, são algumas questões também para a gente pensar. Em relação ao Felipe e Jonathan, se ele pode sair ou não. Ou se é um jogador mesmo que vem para somar como elenco, para o Santos ter opções como elenco. Porque, além do Copete, nós estávamos utilizando o Jonathan, que ele é zagueiro. Ele não é lateral. Ele jogou, sim, em algumas partidas do Paulista, mas ele é, de fato, zagueiro. Renovou com o Santos, inclusive. Então, são algumas questões para a gente pensar. E eu acho que isso também impacta, de uma certa forma, também, numa possível renovação ou não do Copete. Quero a opinião de vocês em relação a isso. E fique de olho aqui no canal, porque temos muito assunto para falar. Vamos também, em breve, subir um vídeo em relação ao Ganso e todas as outras informações que nós temos em relação ao mercado da bola. Como o Santos vai jogar contra o Barcelona de Guayaquil essa semana, que é um jogo importantíssimo. Então, aconselho você a se inscrever no canal, deixar o seu like, para você não perder nada do que está acontecendo. E também, participe aqui nos comentários, sempre muito bacana essa interação com vocês. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.